Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou aproveitar e arrumar a segunda parte do guarda-roupa que eu tô devendo a segunda parte pra vocês. E eu tô cansada, mas eu vou já deixar pronto, senão vai virando uma bola de neve. Então, eu vou deixar o meu celular exposto aqui e vou organizar junto com vocês. Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte aqui, comenta aqui embaixo também e se inscreva no meu canal, gente, que isso é muito importante. Vou mostrar pra vocês a zona que tá. Tá aqui a cama da anagonia, que tá tudo fora de ordem, os blazers. Aqui eu coloco alguns vestidos longos, vestidos de festa. Aqui tem outras coisas. E aqui, gente, só a zona. Aqui também, então, vamos arrumar essa parte aqui. Vou deixar o saláriozinho aqui pra vocês verem. Vou tirar todos os casacos pra fora. Passar álcool, mesmo. Não fica quando você coloca todas as coisas na cama, assim, gente. Dá vontade de simplesmente deixar aqui. Fazer mais nada. Gente, vamos começar... Ai, tá um barulho. Vou começar agora a colocar... O quê? Vou começar a colocar os moletons. Moletons. Meu Deus, aqui tá um barulho. Tá difícil gravar, mas eu vou esforçar pra conseguir, tá? É... Moletons. Eu vou dobrar e deixar assim, do jeito que tá aqui. Pra colocar no canto do guarda-roupa, assim, ó. Porque senão não cabe. Minha carro passando. Entendeu? Por isso que é difícil gravar, gente, mas eu vou tentar. Esse cobertor aqui, esse aqui é praticamente um cobertor. Eu usei ele engramado, gente. Aí ele se abriu todinho. Ele se abriu todinho, mas eu não vou jogar fora, porque... Dá pra fazer uns vídeos, umas fotos, enfim. Mas ele é lindo, eu usei engramado. Vou deixar dobradinho, assim. Encaixa aqui. Tá vendo? Que não, são peças que eu não uso muito. Então, quando eu colocar os cabides, e aí tampa. Senão, depois fica difícil colocar. Esse aqui, ó, não serve mais em mim. Não serve, eu não gosto do modelo dele. Vou dar. Certeza que a minha mãe vai pegar, porque ela pegou o rosa. Vai pegar o cinza. Muito curta, ó, não gosto de roupa apertada. Então, vou dar. São as blusas da Copa, que a gente não tem que deixar guardado, porque depois a gente tá comprando. Então, eu não dou. Deixa aqui. Aí eu coloco no cantinho também. Essa aqui também. Shorts e calças jeans, que eu coloco na frente. Ah, tem mais esse moletão aqui, ó. Vestidas de festas, eu coloco sempre no saquinho, assim. E aí eu já coloco aqui no canto do guarda-roupa. Nessa parte aqui, ó. Do que ficar aqui no meio, entendeu? Eu faço a mesma coisa. Inclusive, deixa eu ver se tem algum pra dar aqui. Não. Não, esses não. Esse aqui sim, não quero mais esse vestido. Esse aqui eu não quero mais. Vou mostrar pra vocês como ficou. Parte preta, azul, branco. Aí vem pros tons claros. E rosa e verde. Aqui os vestidos longos, tá vendo? Deixa as partes longas sempre nos cantos. Pra essa parte aqui ficar vazia. Onde eu vou colocar shorts. E deixo assim. Não uso shorts, jeans. Ó, essas calças branca, nem uso, gente. Super apertada. Então, eu dou... Aqui, né? Esse short branco também, já tá super apertado em mim. Esse aqui na piquini que eu recebi, ainda não usei. Aí eu preciso... Eu deixo aqui na caixa pra eu não esquecer que eu preciso tirar foto quando eu viajar. Aí eu deixo aqui dentro. E coloco aqui no fundo. Eu vou organizar a parte das calças que tá uma zona. Essas partes das calças é onde eu tenho mais dificuldade de arrumar. Porque eu nunca achei um jeito de arrumar as calças aqui nessa parte. Na hora que fez esse guarda-roupa, eu devia ter pedido com a prateleira, sabe? Aqui, ó. Colocar no meio. Mas, enfim. Passou pela minha cabeça. Porque se colocar no nosso cabelo, não dá certo. Fica muito apertada, sabe? Se vocês tiverem dicas, inclusive, me mandem no Instagram. Que eu vou adorar saber. Bora arrumar agora. Essas calças social... Eu deixo no cabide, essas calças assim de pano. Deixo pendurado assim. É a cola que não canta. Pronto. Olha a diferença. Vê se não dá gosto. Deixo todas as minhas calças pipilhadas assim. Eu deixo sempre as que eu uso mais na frente. As outras aqui. Essa social aqui. Deixei uma social aqui. Geralmente que eu coloco short. Mas como eu não tô usando muito short, porque tá entrando calor. Eu deixei o short aqui na parte de baixo. Aí eu deixo um tênis meio que separado no ursinho. Tá vendo? Aí só é bastante espaço. Eu não sei o que eu faço. Tinha que colocar mais uma prateleira aqui pra eu colocar calça e short. Preciso arrumar isso. Pronto. Essa parte aqui já tá ok. Agora eu preciso arrumar aquela parte de cima. Que tá uma zona. Vou mostrar pra vocês. Essa caixa aqui é só biquíni. Coisa de praia. Aí eu deixo separada aqui. E essa é só cachecol. Toca. Eu deixo tudo dentro dessa caixa. Pronto. Ficou assim. Tá meio bagunçada ainda, tá? Mas é o que eu put. Put pouco. Mas ficou assim. Mas tá mais organizado, né? Não tem como. Enfim, ficou assim. Terminei de arrumar essa segunda parte. Ficou assim. Agora vou arrumar essas gavetas que não tá nem abrindo. Minha gente, terminei de arrumar aqui. Graças a Deus. Foi rápido. Porque como é blazer, casaco, peças grossas, jeans. Então, estava fora de ordem, né? Mas estava mais ou menos organizado. Então, eu já terminei aqui. Vou mostrar pra vocês a segunda parte. A primeira parte tá no vídeo anterior. Então, eu não vou mostrar pra vocês. Ir por parte 1 e visualizar lá o vídeo. Mas graças a Deus, gente, que já arrumei tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo pra eu trazer pra vocês. Quando eu for arrumar a segunda vez. E depois eu faço um tour pelo quarto. Que eu sei que vocês querem ver. Que vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas hoje, no momento, é sobre o guarda-roupa. Então, vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, não tem muito o que fazer. Essa parte aqui parece bagunçado. Mas é isso que eu posso fazer. As botas eu coloco ali na frente. Como vai voltar o frio. Né? Aí tem o meu chapéu de praia. As caixas que eu mostrei pra você. Baby Liss. Aqui tá um livro. O meu necessário é quando eu vou fazer foto. Pra casa de alguém. Eu coloco sempre minhas coisas aqui. Ali tá um saco de coisas de praia também. E aí ficou organizado dessa maneira aqui. Que eu já mostrei. Ali. Aqui não tem muito o que fazer. Eu preciso comprar um organizador de óculos. Porque essa gaveta aqui é só de óculos. De grau. De sol. Que eu vou recebendo, gente. Eu recebo muito óculos de sol. Ô! De grau. Então, eu só vou enfiando aqui. Inclusive, acho que eu vou começar a vender. Aqui tá. De grau também. Capinha. Que é a autoescola que eu tô tirando. A bagunça aqui. Chocolate. Enfim. Aqui que eu deixo sempre uma vela. Né? Aqui é minha vela. Meu caderninho. Que eu anoto algumas coisas no final do dia. É... Minha aliança. E uma caneta. E é isso. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!